Olá pessoal, tudo bem? Aqui nosso canal Alvorecer da Vida Terapias. Lembrando que o propósito do canal é que por meio das mensagens que a gente traz aqui, cada um possa se autoconhecer, se autoaprimorar, se autodesenvolver. Deixar um bem-vindo, bem-vinda para os novos inscritos, né? Um beijo e um abraço para os novos e para os antigos que estão aí em tempo. Agradecer os comentários e as curtidas de vocês, é sempre bom, é por aí que a gente vê o retorno aí que está tendo para vocês. Acho que é isso. Vamos hoje a uma leitura intuitiva, não tenho a mínima ideia do que vai aparecer, eu até pensei em falar, fazer alguma coisa em relação ao Portal de Leão, mas como ele automaticamente já tem aparecido aqui, deixa rolar e ver o que vai acontecer. Estou gravando no dia 8 de agosto. Então é isso, né? Quem não fez lá a meditação do Portal 8.8, está em tempo ainda, pelo menos até o final de agosto, toda vez que encontrar várias sequências numéricas do número 8, certo? Assim que eu estava me preparando. Primeiro foi difícil chegar aqui, sempre aconteceu alguma coisa. E enquanto eu estava me preparando aqui, me veio aquela música da River de Sangalo, como se eu fosse flor você me rega, não sei o que tem, você me rega, uma coisa assim, tá? Então vamos lá, uma leitura intuitiva e vamos ver. Então vamos ver, vamos ver, vamos começar com o Tarot Legacy. Nossa, como eu fui básica hoje, né? Ainda, eu tô. Ai, eu tô. Ai, eu tô. Ai, eu tô, não sei. Ainda. Me lembrou a vela, as do you two. Deixa aqui. Vamos lá. Ah, deve ter sido igual o do Corinthians ou do Palmeiras, porque eu tô gravando bem na hora do jogo. Ou alguém empolgadinho aí que tá soltando fogos. A rádio que eu escuto ia transmitir o jogo eu tirei e sintonizou numa que nunca sintoniza de rock. Tá tocando música brasileira. Se tem alguém aí que se relaciona com alguém que mora no exterior, alguma coisa assim... Eu não sei não se essa pessoa tá meio pra vir pra cá, se for possível, né, por conta do vírus. O vídeo vale pra qualquer momento, né, pessoal? Mas agora, quando eu tô gravando, essa história do vírus ainda tá rolando, né? Mas talvez essa pessoa esteja a caminho, tá? E a música que tava tocando na rádio era aquela... Eu tentei fugir, eu queria me alistar, mas não com essa farda, uma coisa assim. Acho que é doída, talvez. Quatro de palos. Vamos aqui agora. Engraçado, né? Ainda bem que eu deixo tudo pré-embaralhado antes de começar a leitura, porque hoje eu nem separei os baralhos. Engraçado, né? É, acho que tem algo que não tá planejado, assim, que vai acontecer de uma hora pra outra. Tipo, a pessoa pegar um avião e vim te ver de uma hora pra outra. Tem gente que eu sei que tá nessa situação que eu tô pensando aqui. Depois eu falo com a pessoa no particular. Mas ela vai saber que é dela que eu tô falando. Não enxouro de repente. Não enxouro de repente. Eu vou tirar só essa. Se for o caso, eu pego mais alguma. Vou fechar com a dos deuses hindus. Olha lá, eu tô falando. Então, é isso mesmo. Vamos tirar duas do Energy. Gente, eu ando cada dia mais joidinha. Eu tô falando que vai ter uma surpresa. E é o portal de leão aí que vira o jogo. E é bom você preparar um vestido pra encontrar essa pessoa, tá? Porque essa música do YouTube, If You Wear Velvet Dress, se você usar aquele vestido de veludo, no Brasil, que a gente tá no frio, né? Dá frio. Nem veram, né? Que frio mesmo. Faz uns três anos que não faz. Então, vamos lá. Tem alguém. A pessoa que você gosta, tá pensando. Olha, tá judiadinha. A carta aqui do lado. É uma página de ouros, lerdo. Aqui é uma página, né? Lerda. Brincadeira. Mas é lerdo. Tem uma pessoa aí. Olha, essa pessoa... Alguém não gostou muito disso que eu falei. Porque a carta olhou pra mim assim, com aquela cara do tipo... Meio me encarando assim. Não tem medo de encarada, não. Muito menos de carta que ela. Então, assim, essa pessoa, ela tá vindo, faz zilênios. Zilênios. Pra te oferecer alguma coisa, pra te oferecer alguma situação. Tá? Essa pessoa parece uma mosca morta. insípida, inodora, incolor, como dizia meu professor de química quando falava da água, né? Assim, uma pasta, como diria minha mãe, né? Aquela cara, assim, de... De morto, né? Só que o que que acontece? Com o portal de leão, essa pessoa vai ter uma transformação, vai ter uma reviravolta, tá? Algo floresce novo, não sei se dá pra ver aqui a rosa branca, né? Tudo relacionado a esse portal de leão, é como se a pessoa juntasse as forças que ela precisava juntar, né? A gente tem o leão, tem o tigre, tem a onça e o tigre, né? Juntasse todas essas forças ferais, vamos dizer assim. Mas não pra agressividade, mas sim pra coragem, esse leão tá lindo, né? Engraçado, pareceu a cara da minha cachorrinha aqui, que não era um leão, obviamente. Mas pareceu. Essa pessoa vai ter um despertar aí do terceiro olho, até dói o meu aqui. E aí toda aquela espera do sete de ouros, né? Todo aquele aguardo do três de paus e às vezes de uma pessoa que tá lá no exterior, né? Que talvez ia vir de navio, mas vem de avião. Ou você tava programando fazer uma viagem de navio, vai ter que ser de avião. Tudo isso daí vai acabar na calada da noite, de uma hora pra outra. A verdade vai aparecer, ó, tá tocando o passageiro do capital inicial. É, tem alguém embarcando aí numa viagem, né? Engraçado que aqui aparece o símbolo de aquário. Aquário é exatamente o signo oposto de leão. Então, assim, pode ser que algo que começou a ser planejado lá no começo do ano, em aquário ali, 20 de janeiro até 20 de fevereiro, agora vem um rompante, vem um vento, né? As folhas caindo aqui, ó, desde o outono, tentando realizar isso. E agora essa pessoa vem, né? Te comunicando isso. Essa pessoa já falou que vinha, talvez, em fevereiro e não conseguiu. E agora essa pessoa vem, né? Então, essa pessoa, ela estava atada, né? Aqui presa no postinho. Mas essa pessoa foi fazendo um processo de purificação, foi tirando as máscaras. Embora o povo agora usa máscara. A máscara da personalidade saiu, né? Aqui eu sempre vejo meio como se fosse a carta do diabo, porque tem algumas correntes, né? É como se esse portal liberasse essa pessoa. E aí você vai ter essa comunicação, essa informação. A chave vai virar, né? Se você está esperando resolução de processos, se você está esperando contratação de emprego, se você está esperando notícias, em geral, que podem ser formais, isso deve destravar, né? Parece uma partitura de música também. Engraçado que aqui, aqui oito pontas, parece também o cubo lá de Metatron. Quem também não fez o alinhamento do Metatron, faz lá, pessoal. E se você está esperando dinheiro, isso deve vir, ele deve vir. A bússola, né? Se a pessoa andou muito tempo desorientada, as coisas devem se orientar. Você pode ter sinal com penas, peninhas dos anjos, por aí, né? Porque tinham fatores espirituais influenciando aí a sua vida. De repente, até religiosos. Podia ter pessoas de religiões diferentes aqui. Está bem diferente essa leitura hoje. Por isso que eu gosto de fazer aberta de vez em quando. Mas tudo isso era um processo aí para você desenvolver otimismo na sua vida profissional e financeira. Está bom. Na vida amorosa, pode ser que tenha pessoas que fizeram sintatias. Conversaram com algum santo, colocaram alguma flor, alguma rosa em gratidão a esse ser. Não um mestre, é um anjo. Eu vejo que foi oferecido flores em gratidão. E todo esse processo foi um processo para você descobrir que você merece ser amado, que você é amável. E que agora está no alvo. Está no alvo como se os anjos estivessem empurrando essa pessoa para acertar seu coração. Agora me veio aquela do Wesley Safadão. Vou suportir o meu coração. Mas aqui não é para partir, não. Aqui é para flechar e ficar. Tá, pessoal? Então, essa foi a leitura 1. Não esquece do curtir, do like, do comentário. E curtir, like, é a mesma coisa. Vamos lá, pessoal. A opção 2 está tocando aquela música da Pitty. Não deixe nada para depois. Não deixe o tempo passar. Não deixe nada para semana que vem. Porque semana que vem pode nem chegar. Então, né? Pois, é o tal do Carpe Diem, né? Viva o dia. Aproveite o dia. O viver o agora, o presente. Até o só por hoje, aí, os alcoólicos anônimos, os necóticos anônimos. A gente só precisa tomar cuidado para não viver o hoje, achando que não tem amanhã. E gastar tudo no cartão de crédito, né? Porque eu costumo dizer que a fatura, ela sempre chega. Lei do retorno. Bem. Então, tem que viver o agora, o hoje, né? Mas sem ser impulsivo, sem ser doidivanas. Eu não uso essa palavra. Mas me veio. Veio que alguém fala essa palavra. Tem que ter juízo, mas também não pode deixar as coisas ao bel prazer. Quem deixar as coisas rolarem, achando que o destino vai se encaminhar, gente. O astral dos planetas aí não estão de brincadeira não, viu? Se você já sentiu no seu coração o que tem que fazer. Se você sente que isso está alinhado ao teu propósito de vida. Se você não consegue imaginar a sua vida sem essa situação, sem essa pessoa. Quanto mais tempo de ar, né? Agora me veio. Don't you forget about me. Engraçado, eu escuto alguém dizendo assim, mas eu não quero. Então, tá bom, né? Então, tá bom. É o que eu digo. Eu já disse em alguns vídeos aí, né? A gente só faz o que quer. Mesmo quando a gente acha que é obrigado a fazer algo, só tá fazendo o que quer. Ah, porque meu trabalho é ruim. Barari, baroró. Tá trabalhando lá porque quer. Ah, mas eu preciso trabalhar porque eu preciso do dinheiro, certo? Mas você tá fazendo a escolha que, por você precisar sobreviver e precisar de dinheiro, você está escolhendo estar num trabalho que você não gosta e que te faz mal, certo? E isso faz com que a gente deixe de ser vítima e se responsabilize pela própria vida e pelas próprias escolhas, né? A questão é que os movimentos planetários, eu assim entendo, perderam a paciência pra quem não tem coragem de viver o que está dentro do seu coração. Tudo bem que às vezes tem pessoas que nem sabem, né, o que está dentro do coração. Mas muitas pessoas já sabem. Aí, sete de paus. E ficam se defendendo pra não fazer. Olha lá o portal de leão. De novo, leão. Tarôs diferentes. Eu não leio carta invertida. Ela tá me baralhando ao contrário. Nossa, quanto! Um, dois, três, quatro arcanos maiores. Uma vez tá cabendo. Vamos agora, pausse. Engraçado, meu nariz, meu ouvido direito, deu uma tampada. Tem alguém que não gostou do que eu falei. Se você não gostou, pessoal, eu nem conheço você pessoalmente. Então, não foi nada pessoal, tá? Foi só uma mensagem. E se eu conheço você pessoalmente... Eu não tô pensando em ninguém agora pra fazer isso aqui, tá, pausse? Então, dá um descontinho pra Cássia. Nossa, agora ardeu minha orelha esquerda. Tem alguém me xingando. Engraçado, escutei minha mãe falando Cássia Maria. Meu nome não é Cássia Maria. Mas a minha mãe... Nem eu nem minha irmã tem nome duplo, né? Mas a minha mãe inventava nome duplo pra mim e pra minha irmã. O meu era Cássia Maria. Mas era mais uma brincadeira. Né? A minha mãe, às vezes, vê algumas leituras minhas. E a gente manda mensagem e fala... Cássia, da onde que você tirou isso? Tenha dó. Então, né? A minha mãe me vem lembrando, gente. Olha. E vê que se alguém tá triste aí, vai passar. A minha mãe me vem quando a chuva passar. Dois, o arredor de sacral. Atire as cartas tudo de ponta cabeça. Tem alguém que tá vendo tudo de ponta cabeça. Tá entendendo tudo em contrato. Errado, viu? Ou pelo menos tudo invertido. Vamos lá. Eu vejo, tá, pessoal? Que tem alguém que esteve ou está num processo de separação de alguém, né? Mais que isso... Ai, nossa, que dor no ouvido. Tampou o esquerdo, fui mexer. Nossa senhora, que dor. Eu vejo que todo esse processo foi um processo, né? Essa separação foi um processo de libertação, tá? Pra você aprender a se amar primeiramente. E aí, pode ser assim. Tanto que você se separou de alguém que você não quer mais saber, que você se libertou. E com isso você aprendeu, tá aprendendo a se amar. Ou alguém que você se libertou, se separou, aprende a amar a si mesmo. E consegue voltar pra essa pessoa tendo uma nova relação, tá? Apesar que eu vejo que pode ser uma outra pessoa, porque aqui aparecem as possibilidades adjacentes. Várias possibilidades, várias pessoas que podem aparecer no seu caminho. Mas que você lá no fundo sabe quem é a pessoa certa, tá? E o quanto é importante aqui, Arcanjo Rafael. É o chácara do coração, você precisa curar seu coração, né? Precisa transmutar. E olha que interessante, parece que o unicórnio daqui é o mesmo unicórnio. Eu vejo um unicórnio aqui, né? O quanto que foi orquestrado esse processo de libertação. E você precisa libertar o seu coração de amarras, de apegos, dessa separação, sabe? Por quê? Porque as coisas, elas estão pra mudar. Aqui é a roda da fortuna. Essa roda da fortuna, ela tem quatro anjos. Eu agora não vou lembrar qual que são na ordem os quatro. Eu sei que um é o Uriel, o outro é o Gabriel, o outro é o Rafael e o outro é o Miguel. Eu acho que é Miguel, Uriel. Aí não sei os outros. Porque ainda não deu tempo de eu gravar tudo desse livrinho, né? E traz os elementos aí lá da cultura xamânica americana, né? Em vez dos símbolos tradicionais que tem na roda da fortuna. Mas eu vejo que as coisas estão pra mudar, que as coisas estão pra mudar. Apoiado pelos anjos, apoiado pelo universo, né? É como se você fizesse uma integração dos animais de poder seu, né? Não sei se vocês podem pesquisar aí na internet, animal de poder. E todo esse é um processo de cura. Vocês conseguem ver na mão dos anjinhos a luz, né? Por quê? Porque você fez o seu trabalho de cura. Aqui tem arco-íris, aqui tem arco-íris. Você renasceu, né? Consegue ver aqui a pessoa saindo do ovo, né? Você se renasceu, você se conectou com o universo, né? E as suas esperanças, elas estão sendo renovadas. Aqui parece um portal também. Parece a chave de uma fechadura, né? A fechadura de chave, né? Aqui no desenho. Parece outra coisa também. Freud explica. Aquelas assim, entendedores entenderão. Ainda mais com a cachoeira aqui, né? Pode ser que você tenha trabalhado questões sexuais nessa sua libertação. E vem aqui que de repente pessoas homossexuais conseguiram assumir a sua própria sexualidade. Aí me falta até o arco, né? E você cortou situações da sua vida que você precisava cortar, né? Rompeu cordas, laços. Isso pode, inclusive, tá, pessoal? Incluir cortar apegos a quem se ama. Eu tava lendo hoje de manhã. Eu já nem lembro. Ah, já lembrei onde. Que apego é quando você considera que não tem como você ser feliz sem aquilo. Seja uma pessoa, um trabalho, uma profissão, um parente. Qualquer situação da sua vida. Porque daí você tem medo de ficar sem aquilo. E por conta disso, você pode acabar sendo manipulado e tendo uma relação codependente com isso. Você faz tudo para isso. Então, assim, o quanto que você conseguiu cortar apegos, né? Engraçado que aqui essa espada parece um chifre do unicórnio, né? Você conseguiu cortar essas coisas de novo apoiado pelos anjos, né? E o quanto que esse corte, vocês conseguem ver aqui, parece o bico do cisne, que o pescoço do cisne. Cisne é um símbolo de alma gêmea, né? Então, o quanto que tudo isso foi guiado pela espiritualidade, né? Esse ciclo se renova, parece uma fênix aqui. Tem várias borboletas. E também parece que a pessoa está enraizada. Não sei se você tem feito aquelas meditações de contato com o sol central, enraizamento, né? E a partir disso, né? Vem lá a princesa, com a página de copas, né? Te oferecendo essa taça linda de amor transformada. Porque aqui parece que a taça está saindo da flor de lótus, né? Com esse amor incondicional, os golfinhos aqui, a tartaruga. Nossa, acho que essa noite eu sonhei com tartaruga. Nossa, não sei. Agora me veio o sister do... Eu ia dizer do Perdem, né? O Nixons. É que eu misturo, às vezes, sister com black. Aí faz essa bagunça. Né? Então, daí essa pessoa consegue vir te oferecendo. E assim, lua minguante é lua minguante da semana que vem, né? E aí, essa pessoa vem equilibrada, né? Sol, lua, direita, esquerda, masculino, feminino, fogo, água, terra, ar. De novo, com esse processo de cura. Olha, de seis cartas, pessoal, quatro tem arco-íris, né? A meditação lá do Raziel, não sei quem fez, do Portal 8.8. O Raziel, um dos símbolos dele é o arco-íris, né? Então, eu vejo que aqui o Raziel... Engraçado que eu vi carta 11, mas é 14. Pai do céu, 14. É 17, 14. Dá 11, 11 aqui. 11 de outubro de 2020. Não sei lá. Né? Então, pode ser que o Raziel tenha ajudado, esteja ajudando você nesse processo aí. Pra cortar, né? A meditação do Raziel justamente é pra isso. Pra cortar, né? Votos e decretos aí que já eram na sua vida. Então, eu vejo que no momento que você faz todo esse processo, né? Você consegue, de novo, resgatar o que é seu ou deixar o que já não é mais seu e começar uma nova fase. Certo? Vamos lá, então, pessoal. Pessoal, opção 3. Coração amarelo. Agora me vem aquela... O girassol sem sol, do ira. Eu tenho um girassolzinho aqui, ó. De mentirinha na minha mesa. Eu ia dizer, mensagem do arcângel. Mas não é leitura de mensagem de anjo. Acho que tem algum anjo aí que vai mandar alguma mensagem. Mensagem pra vocês aqui, escolheram essa opção. Ai, do céu. Agora me vem aquela no woman, no cry. Acho que é o Bob Marley, né? Quero me ver aquela star do Simple Red. É a menina que é rujinha, né? Ai, 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 ai. Aquela do Paul McCartney, sei, sei, sei. Quer dizer alguma coisa disso logo, né, meu? Ah, esse falou tá em ares hoje, gente, minha lua em ares. Mas não tem nada a ver com a sua lua em ares, não. Acho. Agora me vem aquela música do Lobão. Pense e dance, pense e dance. Engraçado, eu gosto de dançar, né? Principalmente sozinha, assim. Mas eu gosto de dançar, eu danço em público também, assim. E, nossa, eu ando dançando tanto em casa. Olha, ontem, 10 horas da noite, eu tava lá fazendo uma coisa que eu comei, eu dançando lá no Anglosso, dançando. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Quero ver quando que vai dar pra voltar, eu não vou dançar teoria nesse planeta, com esse raio, esse negócio aí, né? Agora me veio desgar com isso. Rainha de ouros. Acerteu minha garganta. Tudo bem que o tempo tá bem seco aqui em São Paulo, eu tô falando. Mas não sei, de repente, tem algo meio engasgado aí, que precisa ser falado. O corte tava uma gêmea aqui, chamando só uma gêmea. Vale a pena esperar por... Crianças. Vale a pena você esperar pra ficar grávida? Que esteja se utiliza em relação à sua vida amorosa. Deixe seu ex. Né? Iniciamento inteiro. Vamos romance. Paixão. 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 E o chacra cardíaco. Ai, chamou euzinho do meu coração. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Graçado que o corte foi a rainha de ouros, né? Bem, vamos ver. Nossa, então, né? Ai, 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 ai. Eu vejo aqui, tá, pessoal? Que houve, mas ainda há uma relação, tá? Entre uma rainha de ouros e um rei de ouros. Provavelmente você que assiste essa relação, Jesus, essa leitura é a rainha de ouros, seja você homem ou mulher, né? E você tá ali faz tempo, pode ser que você tenha as mãos bonitas, porque aqui a mão tá bem bonita. A cara é de velhinha, pode ser que você seja uma pessoa muito sábia, né? Mas você tá tecendo uma história, você tá ali acumulando experiências, organizando questões da sua infância. Teve uma das meditações do Metatron que era da infância, né? Você tá ali armazenando experiências, guardando pedras, penas, corações, aprendendo a lidar com seu dinheiro, com suas finanças, né? E por quê? Porque você iniciou uma relação com esse rei de ouros, né? E esse rei de ouros, ele inicialmente tava com a mão vazia, ele não tinha nada, ou achava que não tinha nada pra te oferecer. E o que ele te ofereceu foi tempo. Ai, que fofo. Né? Tempo. E essa pessoa, eu sinto Que essa pessoa, ela tava Ela tava disposta, ela tava pronta De certa maneira Eu vejo que agora essa pessoa está pronta Vocês conseguem ver duas Dois pratos, duas xícaras Um vasinho de flor no meio, dois buquês Né? O quanto que você e essa pessoa estão num momento Pra compartilharem uma mesa juntos Mas por muito tempo essa pessoa, ela só... É como se ela dissesse, desculpa, agora... Agora... Minha vida tá muito complicada e eu preciso dar um tempo, né? Porque parece aqueles relógios de... De irmão, né? Meu avô tinha um desses Por quê? Porque teve alguém aí que deu uma atravessada nessa história, tá? Ou mãe Ou alguma outra pessoa mesmo, tá? Que apareceu e trouxe corações partidos Três de espadas Fez com que essa pessoa fosse embora Seis de espadas Embora tenha havido dúvida, né? Essa pessoa, de repente, trouxe uma verdade Cortante, né? E... E que partiu o coração aí Provavelmente de vocês dois Um ficou com o coração partido Porque o outro foi embora, né? Só que isso trouxe um sofrimento tremendo Tremendo Pros dois, né? Dez de espadas Só que acontece o seguinte Nesse dez de espadas Da Alice Olha os fogos de novo Não tem corpo aqui Só tem as roupas Então, quanto que esse foi um processo Pra você se despir De tudo que era supérfluo Não que roupa seja supérfluo, né? Deu pra entender, né, pessoal? Pra você se despir E ficar com o verdadeiro Ficar com o essencial E escapar daqui Pode ser que você Ou essa pessoa Ficar um tempo Sem poder se mover Porque tem os dois sapatos Com espada Pode ser que essa pessoa Aqui parece a mão esquerda, né? Tem uma espada Na luva esquerda Pode ser que essa pessoa Tenha terminado um casamento Com você Tenha terminado um compromisso Um namoro Ou que essa pessoa Tenha entrado Num compromisso Com alguém Mas que não foi muito legal Porque a espada Tá aqui na mão esquerda E bem aonde tem Ai, gente Doeu meu chacra do coração É bem aonde É tipo uma gravata Aqui do Parece inclusive Não, mas não é Eu ia dizer que parecia O rei de ouros aqui Mas não parece Né? Então, assim Foi muito sofrimento Mas, assim Isso foi falso Isso foi de mentira E agora Esse rei de ouros Porque é o mesmo O mesmo personagem Né? Ele tá aqui Coitado Coitado de nada Ninguém é coitado Ninguém é vítima Cada um tá no seu processo De aprendizado Essa pessoa Tá tentando Equilibrar Aí os tempos O cronos E o kairós O cronos É o tempo externo Kairós É o tempo interno Essa pessoa Tá tentando Equilibrar O tempo do mundo E o tempo De si própria Né? Porque talvez aqui Antes Essa pessoa Só tinha O tempo interno Não tinha tempo externo Pra estar com você Ou ao contrário Tinha o tempo interno Não tinha Tinha o tempo externo Mas não tinha interno Essa pessoa Tá equilibrando Agora Né? Essa pessoa Ficou muito tempo Sem saber Que rumo tomar Mas eu vejo Que agora Ela tá indo bem Pra quem tá Na beira do penhasco Até que tá indo bem Né? E E essa pessoa Aqui é o Eremita Né? Mas o Eremita Tá de cavalo Né? E a Alice Lá chorando Eu vejo Que essa pessoa Ela teve Que ir embora Muito pra adquirir Sabedoria Né? E isso Talvez você seja Alice Que você era Uma menina E agora Você se torna Uma rainha de ouros Né? E essa pessoa Precisava Adquirir Sabedoria Experiência Né? Também foi dolorido Porque aqui Parece que o Eremita Tá com aquela cara Assim do tipo Ai, não quero ir Né? Mas é um Eremita Que nem demorou tanto Dependendo de pra quem Eu tô falando Só que dá até ódio Né? Raiva pelo menos Até estragou a mesa Né? Mas essa pessoa Ela Ela foi embora De cavalo Então é um Eremita Que Que volta Né? Só que essa pessoa Ela aí Teve muito tempo Aí Fazendo um processo De cura De recuperação Quatro de espadas Né? Com os três de espadas Apontando Pra essa pessoa E ela ali Dormindo Se a gente Estiver falando De chama gêmea Aqui A gente pode Tá dizendo De alguém Que ainda Não foi Desperto Ou Que não era Desperto Porque tá aqui Uma espada Né? Muita espada Aqui, né? Mas eu vejo Tá? Que passou Esse tempo De recuperação De Da pessoa Se centrar É Passou Esse tempo De experiências Porque aqui A gente tem A carta Da ação Né? Tá vendo Cavalo 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 Que voando Né? Então de repente Essa pessoa Deixa lá O ego Dela Deixa uma situação Mais complicada Mais pesada Da vida dela E vem Porque o Arcanjo Chamuel Eu não sei Quem falou Com o Chamuel Tá ligado Nessa história Né? Tá de olho E olha Que engraçado Aqui Tem um mar Embaixo Eu nunca tinha visto Parece algumas Paisagens de Ilha Bela Eu amo Ilha Bela Né? E E eu vejo Que o Chamuel Ele tá aí De olho Nessa situação Né? Eu não consigo Ver se tem Uma borboleta Na calça Dele Mas ele Tá aí Mudando Essa situação Né? Então aquilo Que Começou leve Né? E que é Um verdadeiro amor Pode ter tido Momentos De codependência De codependência Com o que Com outra pessoa Mas eu vejo Que assim O True Love Não é Essa pessoa Né? Porque essa pessoa Ela veio Cortante Aqui Né? Eu vejo Que True Love É vocês E que talvez Quem vai ficar Tá olhando Tá olhando Agora Assim Vocês dois É essa Outra pessoa Porque talvez Essa outra pessoa Chegou aqui Cortando E estabeleceu Uma relação De codependência Com essa pessoa Mas essa pessoa Sofreu demais Né? Mas ela saiu Entre aspas Ileza Ela aprendeu A equilibrar As situações Ou aprendeu Ou ela tá acabando De aprender Né? Ela adquiriu Experiência Sabedoria E fez o processo De cura dela Então eu sinto Que essa pessoa Ela não vai cair Muito nessa De codependência Entendeu? Quanto que essa pessoa Precisou Se despedir Da criança Interna Dela Né? O quanto que Essa pessoa Precisou Não é deixar Os filhos Porque filho A gente não deixa Né, pessoal? Filho é filho Pro resto da vida Né? Eu, inclusive Os meus pais São separados E não vou entrar Em detalhes Sobre isso Né? Mas assim Eu sinto Que muito Das encrencas Que acontecem Às vezes Entre pais E filhos Mães E filhos É em virtude Das questões Do próprio casal Né? Não do casal Com os filhos Em si Né? Então O casal Tem que entender Que tem um filho Junto E que vocês vão Tem que conviver Por causa da criança Né? E qualquer coisa Que você faça Dos problemas De casal Colocando a criança No meio Tá tudo errado Né? Inclusive Isso tem até Um termo Aí na lei Ali é na ação parental Pai que não deixa A mãe ver Mãe que não deixa O pai ver Mãe que fala Isso na orelha Da criança Pai que fala Né? Tudo Daí A criança Tem que ficar Fazendo lá Processo de cura Depois Por quê? Não é por causa Do pai Com a criança Da mãe Com a criança Porque às vezes Esse casal Tinha problemas E não resolveu Então tem que resolver Mas eu vejo Que essa pessoa Aprendeu aí Administrar Ou tá terminando De aprender isso Porque que essa pessoa Quer uma relação Leve Né? De amor verdadeiro E não uma relação De codependência Certo? Que leiturinha, hein? Então é isso, pessoal Nos vemos no próximo vídeo Um beijo Tchauzinho